Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco, o podcast, o canal mais ousado da web mundial. Eu sou o Vinícius de Moraes, hoje é dia 10 de dezembro de 2020, nesse momento 18 horas e 2 minutos em Curitiba, e a gente inicia mais uma live do Resenha. Essa semana estamos com uma programação especialíssima, visando as eleições do Curitiba, entrevistamos já os dois candidatos, o Samir Namur e o Folador, e hoje iniciamos com a última entrevista dessa série, com o doutor João Carlos Viali, também candidato à presidência no Curitiba. Você que já está nos acompanhando, você que já está online aqui no Resenha de Boteco, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, deixe também o seu like, e aproveite para compartilhar esse vídeo, fazer com que a palavra chegue ao maior número de torcedores e de resenhetes aqui no Resenha de Boteco. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari. Fala, Mug, beleza? Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Dia muito movimentado, referente às eleições do Curitiba. Duas reuniões hoje, uma de manhã, outra no período da tarde, mais um adiamento das eleições, agora indo para o dia 16 de janeiro de 2021. A princípio, eleição presencial, mas dependendo da bandeira, né, Vino? A gente está num momento de pandemia, e aí a gente não sabe como é que vai estar até lá. E, em caso a bandeira ainda esteja amarela, foi proposto que no dia 30 de janeiro as eleições seriam realizadas de maneira online, o que causa uma discordância muito grande entre as chapas, e a gente vai poder falar com o doutor Viagli hoje aí para esclarecer essa situação toda. Maravilha, Mug. A gente lembra que as eleições inicialmente estavam marcadas para sábado, dia 12, já houve a questão aí do decreto do governo impedindo isso aí, né, até o MP se envolveu, passou primeiro para dia 15, e agora lá para janeiro, como o Mug adiantou, e a gente tem muito a conversar aí com o doutor João Carlos Viagli. Doutor Viagli, boa noite, seja bem-vindo à resenha de boteco. Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez, e estou à disposição dos amigos para as perguntas que se fizerem necessárias. Maravilha, a gente agradece mais uma vez a atenção, a disponibilidade da chapa União Coxa, o pessoal que atendeu a gente, sempre foi muito receptivo desde o início, e agradece aí então essa atenção. Já mandar um abraço para a galera que está online aqui no nosso chat, tanto no YouTube quanto no nosso Facebook, ambos resenhas de boteco com K, você pode ir lá se inscrever, curtir a página, o Juan Martins, que é a Paula Rocha, o Adilson Farinhas, Tiago Milano, e o pessoal também da Rede Coxa acompanhando a gente. Doutor, antes de começar com as perguntas com relação ao plano de gestão do senhor e da sua chapa, não tem como a gente não abrir o papo de hoje falando sobre essa questão das mudanças que houveram aí com relação ao processo eleitoral, a data das eleições. Inicialmente seria no dia 12, houve essa postergação para o dia 15, e que ela fosse totalmente online, como era pedido da chapa do folador, era preferência dele nessa situação. O próprio Samir, em live aqui com a gente, na segunda-feira, disse que não assinaria uma ata de alteração nessa forma, e a gente sabe também de um posicionamento contrário da sua chapa nessa situação. Eu queria, então, que se o doutor pudesse nos passar o que foi falado, como foi essa movimentação hoje à tarde entre as chapas, entre o comitê eleitoral do Curitiba, e a decisão dessa eleição no mês de janeiro, a princípio, numa plataforma online. Olha, é bom que se frise que existe uma ansiedade muito grande por parte do associado do Curitiba para que haja mudanças na atual direção do clube. Nós fomos surpreendidos, exatamente, nós estávamos preparados para uma eleição presencial, como foi definido pelas três chapas, para sábado, dia 12, e fomos surpreendidos, como repetindo, pelo processo, pelo decreto do governo, não só municipal, como também estadual. Então, nós temos que nos adaptar a isso. As datas estão sendo definidas em uma tentativa que haja consenso das três chapas, ainda não foram definidas. Existe a possibilidade de que essa eleição presencial seja realizada ainda no mês de dezembro. Uma data sugerida seria na primeira quinzena de janeiro, e se, eventualmente, ainda houver a presença de um decreto que impeça essa votação presencial, nós abriríamos mão da eleição online no final do mês de janeiro. Com relação à marcação no dia 15 da eleição online, nós achamos que a eleição tem que ter lisura, segurança e um processo limpo. O que eu estranho é que o clube tem um estatuto. Esse estatuto deve ser cumprido. Então, como é que grupos querem aceitar uma eleição para daqui a quatro ou cinco dias online se o nosso estatuto não diz que isso é possível? O estatuto do Curitiba diz que a eleição deve ser eletrônica. Eletrônica não é online. Então, vamos ver o que se define hoje. Esperamos que exija... Não é a nossa chapa que está exigindo o adiamento. Vocês sabem. Existe um decreto e nós não podemos encontrar esse decreto. de uma base de dados desatualizado com relação até a essa semana na própria tribuna. O responsável que faria a vistoria da eleição disse que não é possível tomar conhecimento se pessoas estranhas estão acessando a eleição. Então, não é possível que se aceite uma eleição online. Mesmo porque ficou definido pela Comissão Eleitoral de que essa eleição seria presencial. E se nós fugimos disso para qualquer outro tipo abre margem dependendo de resultados para judicialização. E aí sim o associado que quer resolver a mudança de uma diretoria já nós podemos ficar meses e meses como está acontecendo em outros clubes do futebol brasileiro brigando por uma situação que vai se tornar inviável. Doutor Vialli na live que nós fizemos aqui com o candidato Samir Namur o mesmo falou que caso as eleições fossem online ele não assinaria a ata da eleição. Já pelo contrário o candidato Fulador que sempre foi um defensor do voto online defendeu essa plataforma qual que é a sua posição nesse momento em caso das eleições se confirmem sendo no dia 30 de janeiro de maneira online o senhor assinaria a ata dessa eleição? Sim sem problema nenhum mesmo porque aí você vai ter um prazo que seja comunicado ao associado que vai votar que a eleição será no dia no final de janeiro a necessidade dele fazer uma atualização no seu cadaraz junto ao clube a escolha do grupo que vai gerenciar essa eleição em comum acordo pelas três chapas e aí para evitar que a coisa se prolongue muito nós então para o bem do Curitiba aceitamos que se no dia 16 de janeiro houver a permanência de um decreto que impeça a realização de assembleias do clube nós aceitaremos então que no final do mês houvesse a eleição online embora ela contraria o que diz o estatuto do clube Perfeito Doutor Fiali eu queria verificar com o senhor o seguinte já é a terceira eleição que o senhor concorre à presidência do clube houveram derrotas nessas duas anteriores e eu queria saber o que essas derrotas trouxeram de aprendizado para essa terceira eleição um aprendizado total mesmo porque na primeira eleição em que nós somos candidatos nós perdemos a eleição por um voto e naquela eleição em 2007 três conselheiros três conselheiros não vieram votar não vieram votar mesmo porque eles tinham que votar para eles serem eleitos e depois eleger o presidente então perdemos um voto na segunda eleição na última eleição no passado lamentavelmente houve uma divergência entre o grupo do Vils e o nosso grupo foi lançado um terceiro candidato se vocês somarem 900 votos praticamente 900 mais de 900 votos mil 800 votos do outro grupo são 1700 e a atual situação ganhou a eleição com mil votos entendeu se houvesse um segundo turno a decisão da eleição seria totalmente diferente mas essa atual eleição está sendo assim de uma maneira mais profissional eu diria com gente especializada na área com marketing fabuloso e nós estamos fazendo trazendo ao nosso torcedor ao associado a realidade do nosso clube não estamos trazendo hipótese nenhuma proposta fora do normal nós temos consciência de que temos uma dívida em torno de 275 milhões em torno de 150 milhões de dívida tributária a curto prazo 22 milhões de dívida com o ProTorque ação trabalhista que foi assinada em torno de 36 milhões então nós temos que ter responsabilidade fiscal e saber o que nós podemos fazer pra que o Curitiba não se afunde cada vez mais eu tenho escutado por parte de alguns candidatos ideias tipo vamos transferir a administração do Curitiba pra Graciosa certo então você torcedor se você precisar de alguma coisa pra na secretaria do clube se for realmente transferido pra Graciosa e construído lá construído esse setor lá você vai ter que ou ir Uber se você não tiver carro ou seu carro próprio vai pedir licença no seu serviço de um dia porque ir lá no outro município e voltar nós temos situações práticas vamos partir do princípio de que a administração realmente tenha que ser mudada porque onde está a autoadministração abriria local pra que novas lanchonetes fossem feitas trazendo com isso um rendimento pro clube então meu amigo nós temos na frente do clube um restaurante de 1100 metros quadrados que está desativado hoje na administração moderna você não precisa nem fazer divisórias os grandes os grandes grupos praticamente colocam mesas em que você tem a visão de todos os funcionários trabalhando isso sem custo zero pro Curitiba temos mais dois mil metros quadrados lá no protótico que não está sendo utilizado então sem despesa nenhuma sem nenhum ano um estacionamento pro nosso associado chegar parar entrar na administração sair o problema resolvido em cinco minutos é essa a nossa proposta doutor Vialli a gente sabe que houve reuniões pra união das três chapas criando uma chapa única eu queria saber quais os motivos pra não ter essa união pra não chegar num consenso na entrevista com o Renato Fulador aqui ele acabou falando que o senhor não abriria a mão de ser o cabeça dessa chapa única e isso gerou um certo um certo atrito fazendo com que com que fossem fossem lançadas essas três chapas o que tem de verdade nisso? Existem a verdade verdadeira e existem as meia-verdades né lamentavelmente algumas pessoas trazem ao conhecimento a meia-verdade então eu vou contar pra vocês o realmente o que aconteceu antes da pandemia o Giovanni Junedes nos procurou pra que nós fôssemos candidato a presidente porque a nossa vivência nossa experiência os oito anos de federação paranaense de futebol toda a nossa vida dedicada a Curitiba nós éramos o nome ideal pra assumir a presidência todas as todos os grupos todas as correntes políticas estavam presentes nessa reunião estava presente o Samir estava presente o Jango estava presente o Espeto estava presente a Mariana nós estávamos estávamos presente o Luciano enfim todo o folador junto com o Balão e o Prus Dóximo e começou-se ali tentar a tentativa de uma união pra que exatamente não acontecesse o que está acontecendo agora três chapas desunião nós estamos recebendo ofensas pessoais outro grupo também está recebendo ofensas pessoais né então pra que isso não acontecesse houvesse essa união isso foi numa terça-feira foi marcado o retorno pra sexta-feira seguinte e pra surpresa nossa nessa sexta-feira seguinte o folador não apareceu mandou dois representantes o Prus Dóximo e o Balão que disseram que eles não aceitariam nenhuma união e seguiriam o processo sozinho com relação ao fato de eu ter declarado que queria ser presidente isso é verdade eu disse que gostaria de ser presidente pela minha idade e como eu não tinha condições de ficar esperando anos pra frente pra ser pra ser presidente do clube isso é a verdade mas a meia verdade que não foi dita que eu também disse que se houvesse a união de todas as correntes políticas e houvesse um consenso eu abriria a mão da minha candidatura e apoiaria esse nome de consenso a única coisa que me perguntaram foi o Prus Dóximo me perguntou se eu aceitaria ser G5 eu disse que não eu aceitaria ser presidente porque se fosse pra ser G5 com aquela mesma responsabilidade de ter comparecido de ter comparecer ao clube diariamente eu preferia ajudar a distância estaria à disposição da chapa vencedora e desde que solicitado como sempre fiz durante toda a minha vida eu iria ajudar o clube essa é a verdade verdadeira se alguém quiser bater de frente num debate tiver coragem de vir pra um debate pra debater eu estou à disposição perfeito perfeito ainda falando em debate até é importante esse gancho a gente lembra que convidamos as três chapas para um debate e uma das chapas não aceitou o convite naquele momento direito dela até quando a gente fez o convite a eleição seria ainda no dia 12 então agora com mais tempo a gente vai tentar novamente proporcionar esse encontro entre os três candidatos pra gente conseguir aí levar essa informação ao torcedor do Curitiba que é o principal interessado doutor Viali entre as suas passagens já pelo Curitiba o senhor foi vice-presidente médico naquela conquista do Campeonato Brasileiro em 85 campeão paranaense também em 89 coordenou a campanha do acesso em 2007 e também esteve na campanha do rebaixamento em 2009 o trágico rebaixamento ali em 2009 visto que já se passaram 10 anos desde que o senhor deixou de atuar no comando no clube pra hoje essa mudança essa evolução também no futebol como que essa tua experiência no passado pode ajudar nesse momento essa mutação essa evolução do futebol também como é que o senhor encara isso pros tempos atuais o presidente do Corinthians o André há 15, 20 dias ele declarou numa reportagem que como ele começou a administração dele o boleiro eu gosto de chamar o boleiro de boleiro porque eu vivi tanto tempo do vestiário como eu considero um boleiro amigo dos boleiros ele disse que no tempo dele quando começou numa viagem nas viagens imperava o carteado era o baralho e que hoje você vê nas concentrações é WhatsApp e videogame realmente eu fui vice-presidente médico campeão brasileiro em 85 eu fui coordenador do futebol em 2007 é bom que se prise o investimento que nós fizemos na base do Curitiba em 2007 se você lembra chegando chegando a essa aquele campeonato e em 2009 que você acabou de falar eu fui chamado na associação médica do Paraná pelo Macedo pelo Marcos Auer pelo Fontura e quando eu cheguei na reunião eles fizeram pra mim a segunda pergunta nós estamos numa situação difícil naquele momento Curitiba tinha menos do que 20 pontos você pode nos ajudar? qual seria a minha resposta eu que sempre ajudei o Curitiba a mais fácil pelos meus amigos era o seguinte não vou estar em casa tranquilo e seguido senão eu vou ajudar o Curitiba naquela época eu trabalhava comigo de saudosa memória o Maurício Cardoso nós assumimos e chegamos a 45 pontos lamentavelmente com esses 45 pontos o clube foi baixar no ano seguinte você se recorda olha o cachorrinho eu não juro um deles no ano seguinte o Cruzeiro foi rebaixado com 43 pontos e nós fomos rebaixados com 45 nós fizemos 29 pontos no segundo turno em 18 rodadas então quer dizer o Viário foi rebaixado o campeonato a vice-presidência de futebol como médico 2007 coordenador campeão brasileiro investindo na base queda em 2009 é isso que traz a formatação de um indivíduo o conhecimento a experiência e você aprende como lidar com os fatos não como o que vai acontecer fatos que foram por mim vivenciados isso que vai fazer com que a nossa experiência venha ajudar o aumento do Curitiba agora num momento difícil doutor Viário ainda falando na questão de experiência o fulador bate muito na tecla de que ele foi jogador jogador profissional que ele tem uma experiência de uma experiência de vestiário o senhor numa entrevista recente no Bem Paraná falou que o senhor é o que tem mais experiência em vestiário mais experiência no meio do futebol para tocar o projeto do clube como que você recebe essas declarações do fulador ele afirmando que ele tem mais preparo do que o senhor para tocar o futebol do dia a dia é eu acredito até que ele tenha certa razão porque ele foi ele trabalhou na gestão do Bacelar abandonou o barco no meio do caminho e esconde isso do do torcedor é você sabe porque que não que não que não foi aceito o debate o debate não foi aceito porque a primeira pergunta que eu faria para ele no debate é a seguinte quais foram os serviços prestados para você nos últimos anos para o Curitiba ele que está com quatro anos de associado a doutora Mariana nossa G5 tem mais tempo de associado do que o fulador então como o que ele responderia pelos serviços prestados para ele no Curitiba não teria resposta então não pode comparecer a debate nenhum o fulador jogou o profissional até 1974 se ele quiser tirar uma foto para comparar as faixas de campeão que eu tenho com as faixas de campeão que ele tem fique à vontade está aí está respondido doutor a sua chapa prega uma política orçamentária que o clube possa cumprir e nesse momento o Curitiba claramente corre sérios riscos de rebaixamento e até com essa mudança da data pode ser que quando seja finalizada as eleições seja conhecido o novo presidente até a situação esteja muito mais definida a gente torce que não mas infelizmente o momento atual vai indicando que o time está numa situação bem complicada lá na frente e isso pode acarretar uma queda monstruosa de receita em torno de 50 milhões como é que o senhor pode aliar um time competitivo com um eventual orçamento abaixo do esperado caso o clube venha a ser rebaixado eu tenho comigo do meu lado um grupo de tradição e de muita experiência no futebol e eles estão trazendo o meu conhecimento o meu conhecimento aqui voltando lá atrás na pergunta que em 15 jogos que o nosso folador realizou zero gols zero gols nunca fez um gol então essa é a experiência que ele tem no futebol e na parte administrativa aquilo que eu disse ele fugiu da raia esconde que foi um diretor oculto do Bacelar e não vejo no que ele quer enganar o torcedor curitibano dizendo que vai construir uma torre de prata lá no Foto Pereira que vai construir uma torre dourada no Foto Pereira nós não vamos demolir um tijolo do nosso clube nós vamos zelar pelo nosso patrimônio nessa curva onde vão ser construídas as torres nós vamos implantar um setor pro torcedor que vai ser aquele que vai ser privilegiado no nosso clube pelo atual grupo gestor com valores mais acessíveis para que ele possa comparecer no estádio acompanhado da família da esposa dos filhos é isso que nós vamos fazer investir no Couto Pereira um estádio para 40 mil pessoas no centro de Curitiba em conforto e segurança máxima e isso vai ser prestado pelo nosso G5 o Luciano um engenheiro muito bem sucedido uma empresa de mais de 500 funcionários que se colocou à nossa disposição para realizar todos os serviços de manutenção necessários ao nosso clube nós precisamos lá desculpa aqui de experiência e conhecimento e não de discurso enfim nós precisamos de experiência e conhecimento e que você torcedor não seja enganado no movimento doutor em relação às categorias de base entre as suas propostas está além da preocupação dentro de campo com o atleta a preocupação na na criação do cidadão mesmo na formação do cidadão o clube oferecendo cursos de línguas essas coisas para o jovem atleta da base do Curitiba que às vezes fica longe da família fica alojado de que maneira o Curitiba pretende auxiliar esses jovens além dos cursos de línguas na outra lição eu dizia que a prioridade nossa era futebol 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 a prioridade continua sendo o futebol profissional o futebol feminino e a base nós vamos ter um investimento como nunca foi feito na história do Curitiba nós vamos ter pessoas de nossa confiança que poderão ser inclusive ex-atletas desde que não sejam empresários e vão fazer a captação desses atletas a nível dos estados de maior densidade populacional São Paulo Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul mas esses atletas não vão ser trazidos para o Curitiba e simplesmente colocados num alojamento vai ser feita uma avaliação criteriosa de cada um deles investimento na parte médica no estudo na minha maneira de pensar o domínio de uma língua estrangeira porque quando esse atleta através do plano de carreira que vai ser colocado para ele com máximo cuidado ele se tornar no mercado mundial um valor interessante para o clube o domínio da língua ele vai facilitar com certeza a negociação dos estrangeiros que aqui vieram nós não podemos abrir mão ao contrário dos outros candidatos dizer que nós temos que acabar com as escolinhas são 85 acabar com as escolinhas porque os empresários estão deitando e rolando existem existem empresários bons existem maus empresários existem médicos bons existem maus médicos existem bons advogados existem maus advogados bons jornalistas maus jornalistas isso faz parte do dia a dia da gente então você não pode julgar todos os empresários o que eu digo para você que eu estou acostumado a lidar com os empresários o empresário que vier para o Curitiba e que se fizer uma proposta desonesta para nós ele vai ter acesso só uma vez dentro do nosso clube e não mais será recebido todos os outros empresários serão bem-vindos mesmo porque qual é eu pergunto para vocês qual é o jogador a nível de futebol mundial que vocês conhecem que não tem empresário hoje hoje o jovem ele já chega com o pai e a mãe que às vezes são eles mesmo são os empresários há uns 15 20 dias atrás mas nós não vou fazer essa pergunta que estão pondo aqui para mim estão perguntando aqui se esse cachorro que está latindo é púdulo ou não e nós estivemos visitando uma escola aqui na periferia de Curitiba que é um grupo de cinco só essa escola tem 650 alunos de 3 a 17 anos como é que você vai abrir mão disso ah mas existem escolas que estão se aproveitando do Curitiba são 85 contratos esses contratos serão um de cada vez serão criteriosamente analisados pelo grupo gestor e se tiver algum contrato que seja não seja benéfico para o nosso clube nós vamos conversar com a pessoa e vamos provavelmente até rescindir esse contrato mas nós vamos privilegiar as escolas nós vamos usar os empresários e vamos a nossa experiência para trazer atletas que num futuro próximo eu tenho certeza absoluta nos ajudarão a resolver esse problema dessa dívida monstruosa do Curitiba Dr. Viali ainda nesse tema de categorias de base um dos problemas que já é notório no Curitiba recentemente é a questão da transição dos bons valores da categoria de base para o time profissional a gente viu aí vamos pegar na última década vários jogadores que se destacaram muito nos campeonatos de base que não tiveram sucesso no time profissional eu queria verificar com o senhor qual é a questão o que fazer para que esses jovens não sejam queimados nessa transição não sejam lançados em momentos ruins do time sejam colocados às vezes como esperança de uma salvação e acabam sendo queimados gerando prejuízo técnico e principalmente financeiro para o clube aquilo que eu disse para vocês esses atletas que serão trazidos eles simplesmente não serão colocados num alojamento e está aí fica aí nós temos vai haver um trabalho emocional em cima desses atletas e nós temos um plano de carreira que vai ser colocado para esse atleta para que esse atleta nas diversas categorias não seja surpreendido de repente para vir atuar numa equipe profissional nós vamos ter um modelo sistêmico multidisciplinar em que esse atleta esse atleta através de anos ele vai estar preparado para aquele momento em que ele for solicitado pela equipe profissional que todas as pessoas envolvidas no futebol de uma maneira geral do Curitiba médicos psicólogos fisioterapeutas preparador físico preparador enfim todas as pessoas elas têm um pensamento único e um modelo único de trabalho para que seja esse trabalho seja homogêneo e que esse atleta não sofra não estranhe quando ele for chamado outra coisa eu penso o que é o clube de futebol ideal eu penso no clube de futebol ideal em que haja em torno de 5 6 atletas de maior experiência mesclado com os atletas da base esses atletas serão trabalhados esse plano de carreira será implementado para que esse atleta vire uma joia para o Curitiba e no mercado mundial você tenha um valor realmente conveniente na venda desse atleta depois que ele for criteriosamente preparado perfeito mas doutor eu queria insistir numa situação porque assim o senhor estava trabalhando na gestão do acesso em 2007 naquele momento o Curitiba não subiu em 2006 com um time já de jogadores experientes jogadores mais tarimbados não subiu e no ano seguinte devido a questão financeira que houve aquela geração sendo obrigada a jogar até o Mug vai poder lembrar melhor mas a gente tinha Marlos Pedro Ken o próprio Mancha que falou aqui com a gente Keirerson surgiu nesse ano Henrique Zagueiro tinham muita qualidade mas também foi um risco muito grande porque se aquela geração não sobe naquele ano ia para um terceiro ano de série B e seria uma geração que a gente viu muito bem que deu certo a maioria deles que naquele momento rendeu mas poderia não ter rendido o que fazer para que aquilo não se repita para que não corra o risco de deixar tudo na mão dos meninos da base não sei se você se lembra em torno de 35 jogadores se não me falha a minha memória 15 jogadores da base futebol algumas pessoas dizem o futebol tem que ser dirigido como uma empresa eu também concordo que a parte administrativa do clube deve ser gerenciada como empresa a parte do futebol é completamente diferente ao contrário do que alguns vêm dizendo nós vamos ter o diretor do futebol profissional nós vamos ter o coordenador do futebol profissional mas todos eles todos eles submetidos à gestão do grupo G5 eu não vou outro dia perguntei perguntaram mas o Vialle quer escalar o time o Vialle nunca escalou e nunca vai escalar o time mas o Vialle como presidente não vai deixar que atletas atuem no nosso clube quando existe às vezes uma unanimidade da imprensa e da torcida de que aquele atleta não tem condições de atuar e você sabendo que tem quatro cinco atletas de condição técnica superior àquele que está jogando o Vialle vai chegar para o treinador e vai dizer esse atleta aqui não vai atuar mais no nosso clube não vou escalar mas você tem cinco nomes para escolher fica à vontade se ele vai gostar ou não vai gostar ele é empregado do clube ele é pago pelo clube se a coisa afundar como diz um candidato você tem que ter metas você tem que dar metas então se dá meta o cara perde uma perde duas perde três perde seis perde dez aí você está afundado aí você vai tomar as providências não as providências vão ser tomadas diariamente eu vou estar presente no clube todo dia e ninguém ninguém vai tomar atitudes por conta própria todas as atitudes todas as contratações serão definidas dentro da minha sala entendi a gente a gente vai chegando ao final do primeiro bloco aqui da live do resenha com o doutor João Carlos Vialle candidato a presidência do Coritiba e agora eu queria fazer um comunicado muito feliz estamos muito satisfeitos porque o resenha estava envolvido com o Instituto Futebol de Rua na campanha Natal Sem Rua lançamos a campanha junto com eles ao longo de três semanas atrás pedindo doações para que a gente possa fazer o Natal de 400 famílias melhor e aí gente aconteceu o seguinte meta batida junto com a Rede Coxa junto com as Gurias do Couto também as Gralhas da Vila e as Atleticaníssimas a gente conseguiu atingir o objetivo da campanha Natal Sem Rua do Instituto Futebol de Rua então a gente conseguiu chegar no nosso objetivo e essas 400 famílias atendidas pelo Instituto terão um Natal muito melhor então em nome do Instituto em nome do Resenha de Boteco a gente quer agradecer todo mundo que doou todo mundo que divulgou quem não podia duvidar quem não podia doar divulgou deu RT mandou pra amigos parentes enfim a gente agradece demais a todos as doações beleza e um abraço aí pra galera do Instituto Futebol de Rua muito boa essa notícia certo Mugu? certo porra que alegria né Vina poder ajudar aí cerca de não são 400 crianças são 400 famílias 400 famílias é bacana tá podendo participar desse momento levar um pouquinho de alegria pra essas famílias exatamente cara muito importante quem quiser acompanhar o trabalho do Instituto entra lá no Instagram Instituto Futebol de Rua Twitter também na nossa página tem o link tem todas essas informações aí pra acompanhar o trabalho deles que é um trabalho muito sério muito honesto e que ajuda muita gente doutor Vialli a gente volta agora pro segundo bloco da nossa da nossa live da nossa conversa e agora é o Mug que faz a pergunta doutor Vialli um dos eslogans da tua campanha é que o futebol é prioridade como o senhor falou nas outras campanhas também foi falando que o futebol é prioridade e nos últimos anos a gente tem visto Curitiba errar muito em contratações o que gera um desgaste um desgaste não uma perca financeira muito grande além de não não render resultados dentro de campo o que fazer pra corrigir isso não deixar que as pessoas contratadas os profissionais embora sejam profissionais da área tomem as decisões por conta própria eles poderão tomar decisões eles poderão até indicar pro nosso clube o nome dos atletas mas os atletas não serão avaliados somente por vídeo nós temos hoje ferramentas toda uma tecnologia no futebol moderno que é usada por praticamente a maioria dos clubes do futebol brasileiro e mundial porque praticamente equipara todos os clubes então você com as ferramentas usando o vídeo a avaliação por pessoas de confiança nossa que tem experiência no futebol vocês podem ter certeza como médico ortopedista eu vou participar junto com os profissionais da área na avaliação dos atletas e o Curitiba não mais será um centro de recuperação de atletas legionados que vem de outros clubes do futebol brasileiro ganhando verdadeiras fortunas para a reabilitação dentro do Curitiba isso não vai mais acontecer no nosso clube Doutor um dos principais pontos do seu plano de governo está a questão também da utilização da tecnologia em todos os setores do clube o senhor falou agora há pouco que administrar o Curitiba como uma empresa também envolve essa questão eu queria que o senhor falasse para a gente de que maneira seria implementada a tecnologia em todos os setores já existem as ferramentas os aplicativos que existem o clube já tem um setor de inteligência que praticamente me parece eu não conheço mas parece que é um dos mais modernos que existe então usando essas ferramentas e essa tecnologia nós vamos realmente inclusive na parte de segurança nós vamos realmente obter os resultados necessários para que o desempenho não só na parte de futebol nas contratações no funcionamento na parte administrativa nós vamos investir na área administrativa nós vamos investir que os funcionários administrativos realizem cursos especializados na sua função a busca de atletas a melhoria dos atletas a capacitação desses funcionários vai fazer que o conjunto disso consiga colocar o Curitiba no mundo nós sabemos que nós não vamos em três anos resolver o problema do Curitiba mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos iniciar um processo de transição e vamos coletar o Curitiba no rumo certo doutor Vialli ainda queria voltar um pouquinho no ponto de contratações o Curitiba hoje tem o Paulo Pelaipe que se recuperou da Covid agora como diretor de futebol como o senhor avalia o trabalho dele e se o senhor pretende manter o Paulo Pelaipe em caso de vitória no pleito Olha vocês todos estão acompanhando dessa pandemia terrível que hoje acomete não o Brasil não o Curitiba todos os países do mundo e que pacientes e eu não conheço atualmente o estado atual desse funcionário todos os pacientes que permanecem muito tempo internados e intubados eles têm um tempo de recuperação muito grande recuperação essa que às vezes passa desses meses então eu pessoalmente não acredito que esse funcionário espero que isso não tenha acontecido sem saída do hospital tenha condições físicas para enfrentar o dia a dia que o futebol exige do coordenador do futebol do funcionário direto eu acho que o Paulo ele vai não sei se ainda está em Curitiba mas ele vai se recuperar durante um longo período e não poderá acho eu ser aproveitado no clube nesse momento Dr. Fialho o senhor já trabalha com algum outro nome para essa função? Vários vários nomes você quando é candidato você toda semana você recebe uma, duas, três ligações de pessoas conhecidas oferecendo treinadores oferecendo diretor oferecendo jogadores enfim tudo isso vem a gente tem alguns nomes mas no momento a nossa preocupação é realmente vencer a eleição assumindo o clube com o diagnóstico feito essas pessoas virão tranquilamente serão profissionais de larga experiência desde treinadores se for necessário fazer mudanças vocês tem que botar na cabeça que nós não podemos ser nós temos que cumprir uma ética eu não posso chegar aqui e dizer não o treinador que está lá eu vou mandar embora o preparador de goleiro eu vou mandar embora são pessoas que merecem respeito pessoas que trabalham no clube pessoas que você tem no início do seu trabalho avaliar o trabalho dele a minha vida eu convivi com todo tipo de treinador todo tipo de diretores de futebol então o simples maneira do técnico do preparador físico trabalhar você já tem um diagnóstico preciso dele e aí sim eu vou repetir aqui o que eu disse aqui há pouco para o meu amigo há 15, 20 dias a televisão mostrava cartazes no São Paulo no sete treinamento fora Diniz fora Diniz fora Diniz diretoria fora Diniz hoje o Diniz é o herói quem sabe esse treinador que está no Curitiba hoje não vai nos trazer a grata surpresa de um trabalho de uma harmonização a permanência do Curitiba através de um trabalho sadio na série A então tudo isso tem que ser avaliado com calma e com segurança doutor uma das outras propostas da sua chapa é a questão da criação de um DNA coxa um modelo de jogo uma filosofia de jogo do DNA coxa modelo sistêmico multidisciplinar eu queria então que você falasse mais com relação a isso e o que é exatamente como vai ser essa implantação e um ponto principal também é com relação ao tempo que a gente poderá perceber isso aí e terá resultados em campo e tudo mais nós temos nós temos hoje no nosso G5 que nós não conseguimos falar um grupo de 5 pessoas esqueça o Viale presidente nós temos a doutora Mariana empresária advogada está terminando o curso da Universidade de Futebol de gestão em futebol que vai ser responsável pela parte do futebol feminino e assistência social com certeza de luta vai auxiliar vocês na companhia de Natal do outro ano porque no próximo ano vai ser a função dela parabéns pelo trabalho que vocês realizaram obrigado Nós temos o Jango que praticamente tem de 12 a 14 cursos realizados não só no Brasil como no exterior altamente atualizado com relação aos aplicativos as ferramentas que existem no futebol vocês sabiam vocês não sabiam porque nem eu sabia disso uma partida de futebol o Jango está aqui do meu lado são 8 milhões existem 8 milhões de situações durante uma partida dos 90 minutos vocês conheciam esse fato 8 milhões então o grupo que vai na parte da parte de tecnologia gerenciar isso e que vai transmitir ao treinador ao grupo de trabalho você pode praticamente aproveitar dessas 8 milhões de 10 a 15 que serão que ter que ser repassadas analisadas posteriormente e repassadas para a comissão técnica então tudo isso é um trabalho profundo nós vamos ter pessoas que são de origem do Curitiba que tem tradição dentro do Curitiba e que conhecem realmente o que o Curitiba precisa fiquem tranquilos contra isso que a tecnologia vai ser implementada como prioridade dentro do nosso público doutor doutor Vialli falando de marca própria que tem rendido bons debates aí a 1909 né de acordo com o último balanço ela se mostrou lucrativa ela teve um lucro de 700 mil reais o Samir é um defensor da marca própria o fulador já é um pouco um pouco contrário a marca própria e a própria torcida se divide muito em relação a isso reclama da qualidade do produto às vezes reclama da falta de disponibilidade qual que é a sua ideia em relação a marca própria é corrigir esses erros ou buscar uma empresa grande de materiais esportivos quero deixar bem claro para o associado para o torcedor para vocês principalmente que nós não estamos pretendendo assumir o clube para fazer uma caça às bruxas tudo que foi feito no clube de bom nós vamos criar uma prioridade e dar prosseguimento quando eu fui convidado para ser candidato a presidente eu pensava realmente que era necessário você chamar uma Nike uma Adidas uma Puma para mudar a marca do Curitiba tomamos conhecimento que em 2019 houve uma arrecadação de 4 milhões de reais com lucro não de 700 de 774 mil reais isso se você analisar segundo o próprio torcedor um péssimo atendimento da loja com uma qualidade de material discutido puxa vida se com péssimo atendimento se a qualidade de material discutido você teve 774 mil de lucro que os empresários da área consideram excelente se você investir na marca melhorando o atendimento melhorando a loja e melhorando a qualidade do material com certeza nós vamos ter um volume de lucro muito maior e eventualmente se formos procurados numa multinacional nós vamos realmente ter um poder de barganha muito grande olha um milhão eu tenho na minha marca vocês querem me oferecer quanto? dois, três um milhão e duzentos eu fico com a minha marca entendeu? e não sei se vocês sabem o Curitiba é hoje a nível de futebol brasileiro a quinta a quinta equipe que mais vende material esportivo então nós vamos persistir vamos investir na nossa marca porque você investindo na 1909 você é dono da marca e ninguém pode dizer o que deve ser feito então fique tranquilo torcedor nós vamos fazer aumentar dobrar a rentabilidade da nossa marca perfeito doutor a gente falou agora pouco em relação ao P-Lipe eu queria também agora tratar do assunto o treinador Rodrigo Santana ele assumiu o clube recentemente já são cinco jogos sob o comando dele nenhuma vitória ainda em caso da sua vitória nas eleições você disse que vai avaliar o trabalho dele e tudo mais só que ele é um dos seus nomes favoritos você teria um outro nome favorito caso você assuma a presidência como é que você avalia o trabalho dele até esse momento? eu vou repetir pra você eu tenho que ter mesmo que eu tivesse nomes contratados mesmo que eu tivesse nomes favoritos pra diretor de futebol pra coordenador de futebol pra técnico eu jamais viria a público definir esses nomes você tendo um grupo que tá trabalhando no Curitiba e entendeu? quer dizer não seria não seria não seria bom pro grupo você dizer não eu vou trazer tal treinador não nós vamos avaliar o trabalho deles com calma com segurança é um jovem eu tenho boas informações sobre o trabalho desse rapaz agora você também tem que por que que 2007 teve sucesso? 2007 teve sucesso porque o mais importante que existe no futebol é harmonização do grupo o que eu quero dizer com isso? quando eu falo harmonização do grupo é você investir no atleta e não é no atleta em si é no atleta na esposa na sogra no cunhado nas cunhadas na família que às vezes deixa a cabeça do atleta em parafuso e ele não tem condição de efetuar um bom trabalho então a harmonização que nós conseguimos naquela época entre atletas comissão técnica e o corpo diretivo fez com que o Curitiba atingisse aquele objetivo esse é o trabalho que tem que ser feito dentro de um plantel assumindo o Curitiba hoje num grupo que você não pode contratar você tem que tirar fazer um trabalho individual em cima de cada atleta ter um diagnóstico se existe divergência entre os grupos que estão lá hoje no clube fazer com que esse pessoal se una é mostrando para eles que não é só o Curitiba a vitória do clube é a vitória deles também é a valorização deles então é esse trabalho que é muito importante e que você só vai fazer não é jogando futebol não é é o dia a dia é o conhecimento é a experiência que faz com que se possa desenvolver um trabalho em prol do nosso clube doutor visando a questão do momento do time nesse momento para o senhor foi melhor o adiamento dessas eleições lá para janeiro ou seria melhor que ela já se resolvesse agora na data do dia 12 como estava marcado anteriormente visando essa tranquilidade do trabalho nós estamos preparados tudo para a eleição agora no dia 12 isso realmente só trouxe nos atrapalhou muito porque estava tudo definido quem é quem quem vai trabalhar tal então nós fomos surpreendidos por um decreto e nós temos que nos atualizar com relação aos decretos mas essa eleição ainda pode ser em dezembro foram feitas sugestões com a data com datas em dezembro metade de janeiro e final de janeiro se não for possível essas duas primeiras datas a eleição online então vamos esperar o que vem da reunião dos grupos que estão se reunindo hoje e da decisão definitiva colocando ou uma data inclusive ainda em dezembro ou a data em torno de 16 de janeiro de 2021 doutor Vialli vamos falar um pouquinho de patrimônio agora mais precisamente do Couto Pereira o senhor já falou que não vai mexer em nenhuma das curvas no Couto Pereira a gente sabe que a gestão do Samir fez algumas boas benfeitorias no estádio Couto Pereira eu queria saber quais os próximos passos em relação ao estádio do Curitiba quais benfeitorias o senhor pretende fazer no estádio investir no conforto e na segurança do nosso torcedor isso é a prioridade você nós vamos ter uma uma ouvidoria que funcione dentro do clube para esse torcedor no dia a dia que espero que breve possa voltar ele nos traga as dificuldades de acesso de atendimento e nós vamos investir no Couto Pereira nós não vamos derrubar quebrar um tijolo do Couto Pereira vou repetir um estádio para 40 mil pessoas um clube com dívida de 275 mil reais pelo amor de Deus no torcedor associado do clube como é que uma pessoa pode dizer que vai fazer investimentos num clube que tem 275 milhões para pagar nós temos que preservar o nosso patrimônio nós vamos investir na graciosa vamos fazer um campo de grama sintética coberto para os dias de chuva vamos nomear uma comissão para definir o que pode ser feito com Campina Grande não esqueçam vocês que qualquer projeto qualquer proposta tem que passar pelo conselho deliberativo não adianta dizer vou fazer isso vou fazer aquilo se o conselho deliberativo não aprovar nada pode ser realizado vou dizer novamente o Luciano que já fazia parte do nosso G5 2007 é um engenheiro altamente conceituado uma empresa de 500 funcionários ele já tem um projeto para investir na segurança e conservação do nosso estado até o senhor adiantou o tema da próxima pergunta que é o terreno lá em Campina Grande do Sul hoje qual é a ideia qual é a proposta do seu G5 para o terreno de Campina Grande claro tem a questão da aprovação conselho e tudo mais mas o senhor assumindo em caixa de vitória qual é a proposta inicial para esse terreno já houve várias propostas vários projetos que inclusive foram levados ao conselho deliberativo não foi aceito primeiro nós temos que ver do ponto de vista o que é possível executar lá no se aquilo é uma área de manancial se pode ser feita construção partindo desse princípio desse princípio dessa análise nós vamos definir o que é melhor existem algumas sugestões inclusive da criação de uma área da metade de criação de chacras que poderão ser vendidas para as pessoas aproveitando o dinheiro da venda dessas chacras esses módulos de chacras aproveitando na construção de um CT modelo na outra parte essas propostas existem e elas serão feitas e analisadas com carinho para que a gente não o perdão da palavra não quebre a cara entendi a gente chega agora ao final do segundo bloco aqui da nossa live do resenha com o doutor Viali temos que pagar aquela fatura e o programa tem um oferecimento da Viditec informática Viditec informática parceira do resenha 4198 778 7247 ou lá no instagram Viditecinfo e lá no instagram galera está rolando um super sorteio junto com a Viditec de um mouse gamer Corsair aprendi a falar o nome cornetaram aqui a minha pronúncia eu também fui ver se eu estava falando certo ou não e obviamente estava falando errado então é um mouse gamer da Corsair entra lá no instagram do resenha siga lá todas aquelas regras básicas curte a publicação marca uma pessoa envia para outra e aí você estará concorrendo o sorteio será realizado no programa pré-eleção desse domingo a partir das 21 horas então você já inscreva-se aí no canal se você não é inscrito deixe o seu like e já ative as notificações para quando a gente lançar já o link da live do pré-eleção de domingo você já esteja atento ao sorteio tá então a Viditec informática junto com o resenha telefone 4198 778 7247 ou Viditecinfo no instagram e fiquem atentos lá no instagram que a gente vai lançar algumas ofertas personalizadas para os resenhetes em resenhetes que comprar na Viditec os pc gamers os home workstations aí e todas as peças de alta performance você terá desconto exclusivo por ser resenhetes fique atento no nosso instagram e no instagram também da Viditecinformática os caras também tem um canal aqui no youtube muito legal aí que fazem análises de máquinas e tudo mais às vezes você está na dúvida de que máquina você adquirir análise de peças os caras fazem uma análise muito imparcial Viditec informática junto com o resenha e também parceiro do resenha de sempre La Casa das Canecas tomando aquela aguinha aqui para falar com vocês a gente sempre com a canequinha La Casa das Canecas você que tem interesse em adquirir uma caneca personalizada para você para a sua empresa para a sua família no natal ou então até uma canequinha fera do resenha manda aí La Casa das Canecas no instagram ou no 984178680 um abraço para a galera da La Casa das Canecas Mugui vamos para o terceiro bloco com o doutor Viali vamos vamos lá nós temos aí muitos temas para tratar ainda o pessoal que está com a gente aqui no chat até deixa eu fazer um outro registro antes cara a gente entrevistou já as outras duas chapas anteriormente na segunda-feira a gente entrevistou a chapa do atual presidente Samir Namur na terça do Renato Folador e hoje estamos com o doutor João Carlos Viali as outras duas entrevistas estão aqui no canal procura aí no link foram entrevistas também bastante esclarecedoras para você que não tem ainda o seu candidato pode se decidir tem as perguntas e os questionamentos e as respostas dos respectivos candidatos e a gente lembra que propusemos o debate houve uma negativa de uma das chapas mas a gente ainda vai tentar já que a questão da eleição foi postergada para o mês de janeiro doutor Viali a gente tem a questão aí que já é problemática do clube há algum tempo que é o formato do G5 que anteriormente chegou até a ser G9 a gente viu aí recentemente um G5 muito bem falado que na época da eleição era muito benquisto por todo o conselho todo o corpo associativo ele não durou seis meses eu queria saber do senhor o que o senhor pensa com relação a esse formato do G5 e se não é hora você vencendo essa eleição se há o planejamento de talvez levar ao conselho uma mudança desse formato para evitar esse desgaste que acaba prejudicando o time em campo um dos motivos que me levou a aceitar a candidatura foi exatamente o projeto de Sinal um projeto de dez anos dentro desse projeto implica um novo estatuto não existe até o espeto gosta de sempre de falar que o torcedor de uma maneira geral acha que quando termina uma eleição a eleição está terminada não a eleição continua você vai para um conselho deliberativo que existe uma divisão muito grande entre os elementos então qualquer projeto que você leva para o conselho aqueles que eventualmente perderam a eleição votam contra e fica tudo parado como é o Curitiba no dia de hoje restaurante CT aqui CT lá você não pode realizar nada então a reforma estatutária é primordial com relação aos gestores é uma possibilidade que já me preocuparam de que pode haver divergências a, b, ou se não aceitar isso faz parte do processo se a unanimidade vocês sabem é dito a unanimidade é boa então nós vamos ter temas que serão discutidos mas o que é importante o importante é que uma pessoa com vivência no dia a dia que já participou por diversas situações na vida aprenda a escutar o grupo que está ao seu lado e aprendendo a escutar definindo que esse grupo que poderá ter evidente vai acontecer momentos em que o Diário seja perca uma votação faz parte né é um colegiado que vai que vai agir e um colegiado que tem tradição tem vivência o Jando Espeto vem de torcida eles são fundadores de torcida eles já pressionaram diretorias eles sabem como é difícil você realmente administrar um clube um clube de futebol não é uma padaria é um negócio muito complexo é difícil de ser administrado ele deve ser administrado como empresa na parte administrativa o futebol você vive de resultado no domingo você é herói porque venceu o clássico três dias depois você perde e não vou dizer nem o nome feio aqui como o torcedor chama a gente então o futebol você precisa é ser é ter calma é ter conhecimento do que do que existe o desgaste no dia 5 existe quando não se tem respeito quando existe arrogância quando a pessoa é arrogante e não é o meu caso você realmente vai fazer com que haja uma divisão mas se você tiver experiência conhecimento e aprender a ouvir as pessoas e quando eu digo ouvir as pessoas não é ouvir o nosso colegiado o grupo de 5 é ouvir o torcedor é ter respeito com o torcedor o clube vive do torcedor o nosso Curitiba é um time do povo não é um time da elite nós temos que investir na marca investir na alma guerreira do nosso do nosso do nosso clube do nosso jogador pra que realmente o nosso torcedor possa 24 horas depois de uma partida andar com orgulho do nosso uniforme pelas ruas de Curitiba doutor Vialli até falando em cima do seu G5 o senhor falou que o Jango que foi fundador da MUC da Torcida Jovem da Mancha Verde o Espeto também foi um dos fundadores da Mancha Verde tem a Mariana também que sempre envolvida em questões em ações da torcida inclusive na na estátua do Krieger ali esse formato do seu G5 foi pensando numa maior proximidade com o torcedor comum sim evidente o torcedor a alma do clube é o torcedor você vive do torcedor se vocês lembram daquela equipe que a gente dirigia em 2007 nós tínhamos uma média de público de 30 mil pessoas então se você montar uma equipe com alta capacidade técnica e não quando eu digo montar uma equipe não quer dizer que tenha que ser uma equipe com salários astronômicos uma equipe inteligente com jogadores jovens que queiram progredir na vida você vai formar aquele time do povo formando o time do povo você tá fazendo com que o torcedor venha contribui pra que você consiga sair dos momentos difíceis ainda em cima do G5 doutor Vialli o fato da Mariana estar no G5 que é algo inédito na história do clube mostra que cada vez mais as mulheres estão se preparando pra ir conquistando seus espaços no meio do futebol que é um meio conhecidamente machista o senhor acha que essa quebra de paradigma pode levar outras mulheres a se interessarem não só a frequentar o Couto Pereira mas a se capacitar pra ocupar uns cargos diretivos do clube? Não tenho a menor dúvida essa é a ideia são hoje se eu não me falho a memória em torno de 850 associadas do clube é um trabalho que vai ser feito pela Mariana não só na parte social na parte do futebol feminino e criar dentro do clube outros setores com a presença de outras mulheres pra que realmente gradativamente nós vamos capacitando e formando essas pessoas que possam ocupar cargos importantes em futuras diretorias do clube dentro dessa esteira também doutor a gente tem a questão do futebol feminino hoje tem até uma obrigatoriedade dos times de série A terem um time de futebol feminino mas nesse momento o time do Coritiba é terceirizado o Coritiba usa o nome empresta o nome a outra instituição pra poder disputar o campeonato e uma das suas propostas é ter um time próprio o Coritiba mesmo ter a gestão desse time de futebol feminino haverá um departamento paralelo pro futebol feminino ou será tudo dentro da mesma diretoria de futebol masculino feminino como é que vai funcionar não haverá um grupo que vai definir a parte do futebol eu quero que vocês entendam que existe hoje por nossa parte uma responsabilidade fiscal muito grande com a dívida do Coritiba então nós não podemos é muito fácil eu chegar aqui pro forçador agora e dizer olha aqui essa maquete vou fazer esse estádio lá na cidade industrial ó vamos montar uma equipe feminina que vai disputar com o Corinthians o campeonato brasileiro se sabe que isso não é possível então nós temos que entrar no clube fazer o diagnóstico ver o que é possível ser feito e talvez no início manter essas parcerias que já existem obedecendo a determinação da CBF e gradativamente informando o nosso clube o nosso grupo próprio feminino que você tem que fazer uma estrutura que passa a ser cara totalmente diferente do futebol profissional com relação também por exemplo doutor as categorias menores a gente sabe que sub-20 sub-17 estão bastante em evidência passando toda hora os campeonatos nacionais na televisão mas eu quero com relação as menores sub-11 sub-13 até um sub-15 e também o futsal do Curitiba que hoje tem uma parceria com a BB o próprio Folador citou que tem interesse em criar um time próprio do Curitiba para disputar inclusive futuramente a liga nacional adulta de futsal essa questão do futsal e das categorias menores como é que serão tratadas na sua gestão caso o senhor se eleja com o máximo respeito nós vamos investir em todas as categorias a minha ideia é criar inclusive junto ao esporte amador ver as possibilidades que existem com o Curitiba comece a participar de outras vôlei basquete entendeu isso com calma com segurança fazendo passo a passo um grupo pés no chão mas fique o torcedor o futebol de salão ele vai ter o máximo investimento nós vamos continuar respeitando o que deve ser feito e aprimorando isso para que haja o nome do Curitiba a marca do Curitiba seja elevada a nível nacional perfeito doutor Vialli a gente sabe que o resultado dentro de campo ele reflete na arquibancada e na busca do torcedor em se associar ao clube visto que o momento não é bom é natural a gente a gente tem uma queda no número de sócios e uma das frases da tua campanha é que o Curitiba é o time do povo o que fazer para o torcedor manter o interesse em se associar ao clube mesmo no momento tão complicado que vive o Curitiba eu queria saber também se o preço dos ingressos porque tem um torcedor que ele não pode ser sócio mas ele quer ir num jogo do Curitiba compra o ingresso avulso se o preço dos ingressos serão acessíveis a esse torcedor é aquilo que eu falei lá atrás ao invés de prometer para esse torcedor a construção de torres prateadas torres douradas nós vamos na curva dos fundos investir num local de acesso mais barato e fácil para o torcedor Curitiba é o time do povo a minha experiência o meu conhecimento o meu orgulho de ser coxa eu quero transmitir isso para o nosso associado investindo no torcedor montando uma equipe tecnicamente com alta capacidade para que com essa equipe com sucesso dentro de campo você tenha certeza o torcedor volta e os os patrocinadores terão interesse em manter o investimento no clube porque o nome desses patrocinadores será visto por um grupo cada vez maior de torcedores ainda falando em relação ao plano de sócios o senhor pretende manter os valores atuais ou prefere esperar um pouco analisar como está a situação como está a arrecadação em relação ao plano de sócios para daí definir um plano tudo isso vai ser feito gradativamente primeiro você tem que assumir fazer um diagnóstico do clube vai ter um investimento muito grande com relação aos associados inclusive na mudança de nome desses associados mas nós não podemos dizer aqui vamos fazer isso vamos fazer aquilo primeiro você tem que ter responsabilidade fiscal você ter conhecimento da situação atual do clube para ir gradativamente sempre privilegiando o futebol profissional né nós temos aí a partir de fevereiro o início de um campeonato da Copa do Brasil que na minha opinião é hoje a nível Brasil o tipo de campeonato que traz mais recursos financeiros para o clube então nós temos que preparar o nosso clube para que numa primeira rodada a gente não vá perder e ser desclassificado com todo o respeito por um clube lá do norte do país como já aconteceu no passado Dr. Viali há uma questão também que incomoda vários torcedores que é a questão do não reconhecimento dos antigos ídolos do clube a gente até alguns meses atrás fez uma live com o Aladim e também uma homenagem para ele nessa live e ele durante essa entrevista ele se queixou disse que tem uma mágoa da instituição pela forma como foi tratado desde a sua aposentadoria desde que saiu do clube até o momento de hoje ele tem uma certa mágoa com a forma que ele foi tratado a gente teve recentemente o falecimento do goleiro Gerson Dallastella alguns anos atrás do Tobi que também é campeão brasileiro e que aí na minha visão também não foram valorizados da forma que deveriam como é que a tua gestão pensa em tratar os ídolos os ex-jogadores do clube valorizando mais talvez inserindo eles no futebol de alguma forma qual que é a sua proposta nesse sentido que são ídolos do clube grandes conquistas foram feitas por esses atletas esses atletas tem que ter tem que ser respeitados eles tem que ser valorizados e não vejo porque eu tenho amizade com todos esses atletas durante o meu tempo e não vejo porque esses atletas realmente não estão sendo respeitados pelas diretorias e por essas queixas nós vamos conversar com essas atletas no falecimento de alguns atletas nem a bandeira de meio mascro foi colocada no clube então nós temos com segurança nós vamos ter um grupo pessoal principalmente a Mariana que vai fazer a parte social do clube em que esses fatos não vão ocorrer novamente no Curitiba doutor Vialli eu queria projetar um pouquinho o futuro o que o torcedor do Curitiba pode esperar daqui a três anos caso o senhor vença a eleição Curitiba brigando por coisas grandes brigando por uma Copa do Brasil talvez o que o torcedor pode esperar desse Curitiba do Vialli o torcedor pode esperar um trabalho diário um trabalho insano tentando fazer que as coisas deem certa a montagem de uma equipe inteligente barata e que traga aqueles resultados que o torcedor espera se você tiver um time competitivo um time vencedor esse torcedor ele vai responder como sempre respondeu na história do Curitiba ele vai responder com orgulho de ter um time vencedor eu espero eu tenho certeza de que a gente vai conseguir pela vivência pela experiência pelo que já fizemos no passado conseguir o Curitiba colocar o Curitiba no rumo que todos os torcedores esperam um time forte competitivo time do povo alma guerreira que seja uma equipe vencedora uma equipe vencedora o torcedor é vencedor a gestão o grupo gestor é vencedor também isso faz parte de um conjunto um trabalho de harmonia um trabalho de todos todos como digo todos não são os cinco gestores é a torcida curitibana que é muito grande é muito forte e é muito e não merece ser tratada da maneira que está sendo tratada perfeito doutor a gente quando anunciou as lives pediu para que os resenhetes enviassem perguntas através das nossas redes sociais ou do e-mail enfim até porque devido ao fluxo de mensagens no chat ali a gente não consegue acompanhar então por isso que a gente pediu para que eles enviassem antes e algumas foram enviadas para a gente várias a gente já conseguiu fazer aqui porque estavam na pauta interesse comum dos torcedores então a gente já acabou eliminando mas ficaram mais algumas aqui e você que quer participar quer mandar mais perguntas inscreva-se aí no canal segue a gente lá nas redes sociais para sempre estar acompanhando o resenha de boteco uma das perguntas aqui é do marco souza ele está se incomodando muito com essa questão da discussão entre votação online e votação presencial uma das chapas falando bastante com relação ao banco de dados dos sócios tem muitos sócios falecidos que iriam votar outro que não acredita que a família inteira a mesma pessoa vai votar pela família ele queria saber qual que é a sua visão nessa questão dos sócios falecidos principalmente em primeiro lugar com respeito ao estatuto do clube o estatuto do clube diz que a lição deve ser presencial e poderá ser até de forma eletrônica eletrônica não quer dizer online nós aceitamos até uma votação online desde que o estatuto seja obedecido a publicação 90 dias de prazo a contratação de uma empresa que vai gerenciar e não simplesmente em 24 horas de um dia para o outro dizer não a eleição não é mais assim agora vai ser desse jeito nós temos hoje uma base de dados totalmente desatualizados dentro do Curitiba nós temos a própria o grupo que ia gerenciar a eleição deu uma declaração já falei isso para vocês de que não tem como ver o acesso das pessoas então nós queremos uma eleição com lisura com segurança um processo um processo limpo então no momento nós preconizamos a eleição presencial foram as duas datas estão sendo estudadas uma que poderá ser em dezembro outra na primeira quinzena mas se afim de ajudar o clube e satisfazer a ansiedade do nosso torcedor de não prorrogar por muito tempo a gestão dos atuais dirigentes nós aceitamos que embora contrariando o estatuto do clube se no dia 16 de janeiro até lá ainda houver um decreto nós tivemos uma bandeira vermelha por exemplo e não puder essa eleição ser realizada nós aceitaríamos que ela fosse realizada no final de janeiro 30, 31 na data reforma online outra pergunta é do Luciano Matias ele diz aqui que acompanhou as nossas lives na primeira o candidato da situação o presidente Samir Namur durante esse ano ele anunciou o jogador de aeroporto o folador chegou a prometer estrelas inclusive citou o nome do zagueiro Miranda que pode estar pintando aí segundo ele caso ele seja eleito ele quer saber o que o doutor pensa a respeito disso se o doutor tem alguma proposta nesse sentido de jogadores mais renomados de algum investimento mais forte em estrelas para o elenco caso o senhor seja eleito ou se talvez é um pouco mais pé no chão como é que o senhor visualiza essas promessas a possibilidade do Miranda e Rafinha é muito grande mas eu quero lembrar vocês que quem tem amizade principalmente com o Miranda é o Giovanni e o Joneves o Giovanni e o Joneves que fez as negociações e o Giovanni se algo surtir de feito útil para Curitiba com certeza ela virá através da nossa chapa da União e através do Giovanni e o Joneves isso posso prometer para vocês nós vamos fazer o possível impossível porque esses atletas realmente que já expressaram a sua vontade de terminar a sua carteira a sua carreira no nosso clube para que eles possam realmente dentro de uma responsabilidade fiscal dentro da possibilidade financeira do clube atuar na série A se Deus quiser perfeito doutor João Carlos Viali chegamos ao fim da nossa entrevista espero que o doutor tenha conseguido falar tudo que gostaria para a torcida e fica à vontade para as suas considerações finais aqui no resenha de boteco torcedor associado as eleições se aproximam nós temos aqui um grupo de cinco pessoas que vai trabalhar em prol do Curitiba eu sei que você é uma pessoa inteligente e espero que não se deixe levar por promessas vãs as nossas promessas são todas possíveis de serem cumpridas nós temos experiência conhecimento aqui não tem nome novo querendo aparecer na vida do Curitiba são pessoas que tem tradição e vivência da história do clube veja com cuidado analise as chapas analise os projetos e você vai definir o que você quer para o nosso clube um clube vencedor um clube que você tem orgulho de sair novamente na rua de Curitiba ou eventualmente se aventurar agradeço a todos vocês me deve uma caneca a gente agradece demais a disponibilidade do doutor viagre a disponibilidade do pessoal da chapa União Coxa que desde o princípio atendeu a gente muito bem quero agradecer esse tempo porque a gente sabe que campanha eleitoral a gente vê que é muita correria é muito difícil achar espaço na agenda e o doutor se prontificou a atender a gente por mais de uma hora quero agradecer também Mugui pode ficar à vontade também olha Vina vou falar o que eu falei para os outros candidatos eu como torcedor do Curitiba eu espero um Curitiba forte um Curitiba que volte a dar alegrias para o torcedor então independente de quem ganhar as eleições a gente espera isso todos nós somos torcedores do Curitiba eu, o doutor Vialli e o resto do pessoal que está apoiando outras chapas ou a chapa do Vialli enfim desejar boa sorte para o doutor Vialli em caso ganhe as eleições e que caso ganhe as eleições consiga colocar o Curitiba no trilho e no rumo das vitórias mais uma vez muito obrigado por ter aceitado participar dessa live com a gente obrigado pela gentileza parabéns a vocês pelo trabalho e mais mais uma vez parabéns pelo trabalho que fizeram de assistência social e que esperamos que o ano que vem a gente com certeza possa participar com vocês desse trabalho tão importante para a nossa comunidade obrigado e uma boa noite obrigado obrigado doutor Vialli boa noite a gente encerra então por aqui Mugi a série de entrevista com os três candidatos a presidente do Curitiba mais uma entrevista muito esclarecedora agora do doutor Vialli olha Vina eu queria te dar parabéns e me dar parabéns também porque não foi fácil né cara não foi fácil pessoal que acompanha a gente aqui às vezes pode pensar que é só chegar lá e perguntar eu e o Vina a gente desenvolvendo perguntas e se reúne antes do programa para ver o que vai ficar melhor para vocês então missão cumprida cara missão cumprida estou feliz que conseguimos concluir esse esse trabalho e o principal né cara a ideia do resenha é sempre tratar tudo com imparcialidade né a gente como é um canal que trata com as três torcidas e se envolve num processo de escolha de presidente de um clube enorme como é o Coritiba a ideia principal é essa é de imparcialidade dar espaço para todo mundo eu volto a reiterar aqui que o convite o espaço para esse debate que a torcida pede tanto está aberto a gente consegue organizar é só combinar combinadinho tudo a gente resolve e estou muito feliz também muito satisfeito agradecer as três chapas a gente agradeceu individualmente todas no final das lives e agradecemos agora também individualmente o doutor agradecer no total no geral essas três chapas pela disponibilidade e agradecer a audiência da galera né cara três dias aí de live bombando tanto ao vivo quanto posteriormente as lives aí bombando em número de visualizações e com a eleição sendo postergada tem muito material para o pessoal avaliar e escolher o melhor futuro que todos querem o bem do Coritiba e fazer um pedido para o pessoal né a gente vê assim o pessoal às vezes se xingando na live se xingando no Twitter gente vamos pensar no bem do Coritiba independente de quem ganhar nós vamos estar lá torcendo se vai ganhar o Vialli se vai ganhar o Fulador se vai ganhar o Samira não sei ninguém sabe é uma eleição então vamos ter paciência vamos respeitar um ao outro é um clube de futebol é um clube que é para nos trazer alegria então vamos ter ter um pouquinho de paciência respeitar os outros e torcer para que o Curitiba o Curitiba volte a nos dar alegria como sempre deu né ô Mugu olha aí o teu discurso aí cara madruguinha 7-2 Mugu para presidente não isso aqui isso aqui vocês podem cravar cara eu nunca vou me candidatar a presidente do Curitiba não tenho nem capacidade para isso e jamais abriria a mão da minha vida pessoal da minha vida familiar imagine cara você ser presidente de um clube do tamanho do Curitiba é uma responsabilidade enorme nunca na minha vida vocês vão me ver como presidente do Curitiba é isso aí agradecer então o pessoal que está aqui no chat o Matheus Face Tower o Madruguinha 7-2 Felipe Augusto Pedro Rezende Fernando Souza Francisco Amaral Cedu Protágio cara Júlio Macedo Paula Rocha meu muita gente que participou Chico Amaral e cara muita gente valeu aí a galera que participou fica agora só a questão da decisão né eleição então ficou para dia 15 né Mugu repete aí para a gente as datas por gentileza a princípio dia 15 de janeiro de maneira presencial mantendo a bandeira aí que agora eu não me lembro a cor que é tanta cor é amarela é vermelho está na laranja agora na verdade é laranja isso mantendo a bandeira laranja as eleições seriam no dia 30 de janeiro de maneira online então a gente vai passando informações aqui inclusive no resenha né Vina para o pessoal que não conhece o nosso canal ainda que veio através das eleições aí nós temos o resenha que geralmente é no domingo né as nossas lives falando muito sobre o futebol paranaense então fiquem sempre ligados aí que a gente vai estar trazendo informações sobre as eleições do Curitiba e quem quiser ouvir depois também as lives tem lá no podcast no iTunes no Spotify né podcast no Spotify iTunes Deezer e aqui no YouTube também além de todas as redes sociais Mugu obrigado cara parabéns aí pela sua performance e a gente volta domingão 21 horas certo? Perfeito Vina se Deus quiser com uma vitória do meu verdão a gente fica por aqui voltamos no domingo 21 horas com o programa preleção repercutindo toda a rodada do campeonato brasileiro série A dramática para o Curitiba talvez uma assustada para o Atlético a série B dramática demais para o Paranaclube e um possível acesso do Londrina na série C a gente volta no domingo 21 horas aquele abraço tchau 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 tchau